Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Thiago e hoje eu vou mostrar para você excluir todos os grupos do Facebook que você tem aí. Então a primeira coisa que você precisa fazer, obviamente, é logar em uma conta do Facebook. Estou usando uma conta aqui, uma conta fake, que eu uso para tutoriais, tá? E agora eu vou vir aqui e vou baixar essa extensão. Se você não sabe o site onde baixa a extensão, eu vou deixar o link na descrição. Você vai escrever aqui, ó, Toolkit for FB, Facebook. Aqui, ó, Toolkit for Facebook. É essa primeira aqui, ó. E que eu vou clicar aqui para usar, tá? Vai aparecer aqui a opção adicionar extensão. Então eu vou clicar em adicionar. E ele vai adicionar a extensão no meu Google. No meu navegador do Google Chrome. Então, aqui está a extensão. O que eu vou fazer? Aqui na página do Face, eu vou clicar aqui na extensão, tá? Você vai procurar a opção Remove Tools. Que é essa aqui embaixo, aqui, ó. Removal Tools. E vai selecionar essa aqui, ó. Lê aí e vê. Múltiplo Facebook Groups. Acho que é assim, sei lá. Clica, tá? E ele vai abrir a página desse jeito aqui. Logo abaixo, vai estar todos os grupos que você tem no seu Facebook, tá vendo? Que tem vários grupos. Então você vem aqui, se você quiser selecionar um por um, basta selecionar aqui, ó. Se não, você seleciona aqui, ó. Selecionar todos os grupos. E ele vai marcar todos os grupos que você quer excluir. Os que eu não quero excluir, eu posso desmarcar eles. É o que eu vou fazer agora. Eu já desmarquei os grupos, tá vendo? Que eu não quero sair. E agora eu vou clicar aqui, ó. Start. Vou clicar em Start veridinho aqui. Para remover os grupos. Quando terminar, vai aparecer aqui completo. Ok? E agora eu vou verificar. Para ver se realmente funcionou o que eu fiz aqui, tá? Então, como você pode ver. Tá aqui os grupos que eu deixei. E os grupos que eu excluí saíram tudo daqui. Muito legal essa extensão. Depois que você fez esse trabalho, basta você remover a extensão. E pronto. Acabou. Já era. Não tem mais grupo chato no seu Facebook. Espero que tenham gostado dessa dica. Valeu. E até a próxima. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL